Olá, galera! Aqui é a Rey, eu vou fazer mais um game divertido pra vocês. Gente, olha isso! Escape Barbie Obby. Olha ali, gente, tem até o outdoor da Barbie, porque hoje, galera, vocês gostam muito dos escapes, e hoje eu vim escapar da Barbie no Roblox. Eu gosto muito da Barbie, eu não sei porque eu vou escapar dela, mas eu vim pra escapar da Barbie no Roblox, galera. E a primeira pessoa que deixou, galera, porque muitas pessoas depois deixaram... Gente, parece ser muito top! Olha que enorme! Parece ser muito top! A primeira pessoa que deixou essa dica de escape foi... Entra aí na tela. FC Renatinha Games. É um FC, né, gente? Um FC, muito legal, um fã clube, né? Uma dica de um fã clube, muito obrigada pelo fã clube primeiro. E, ó... Rê, você pode jogar escape da Barbie no Roblox, por favor! Meu nome é Ludmilla, manda beijo, te amo, e hashtag sal deve ter sido a palavra secreta, né, galera? Ó, ela mandou essa dica há mais de um mês, ela foi a primeira a mandar. Então, um beijão enorme, Ludmilla! Gente, eu não sei se a gente vai conseguir fazer tudo de uma vez só, não. Porque olha só o tamanho desse escape. Minha Nossa Senhora! É muito, muito grande, galera! Se for isso, é tudo mesmo. Não sei se vai dar pra gente fazer tudo, mas vamos tentar, galera. Um beijão, Ludmilla, um beijão a todos que deixam dicas aqui. E bora tentar ver o quanto desse escape a gente vai conseguir jogar. Porque, olha, gente, lá esquerda, hein? Eu vou entrar na boca da Barbie? Ô, Barbie! Eu vou entrar na boca da Barbie, será? Ô, eu acho que é. Não, não entra na boca da Barbie. Por onde eu vou? Ei, Barbie! Ei! Quero entrar no seu dente! Gente, não sei. Será que por aqui... Ai, mamãe! O que é isso? Ah, socorro! Gente, era por ali mesmo, sem querer que cliquei aqui em comprar. Eu tava tentando entrar na boca da Barbie. Será que a gente consegue se vestir de Barbie? Deixa eu ver. Ô! Eu tô de Barbie, galera! Olha isso! Olha que incrível! Olha a cara da minha bonequinha, gente! Gente, que maneiro! Virei a Barbie, o cabelo tá meio estranho, tá? Atrás? Um pouquinho, Renatinha. Só um pouquinho. Mas eu achei que ficou muito maneiro o tamanho desse cabelo. É porque juntou o meu cabelo com o da Barbie, né? Mas eu achei muito top a roupa. Então, vamos lá. Vamos assim, né? Vamos de rabo de cavalo gigantesco. Galera... Ai, meu Deus do céu! Eu tô tão animada! Ai, eu deixei palavra secreta? Não! Eu vou deixar de palavra secreta a Rosa, beleza? Em homenagem à Barbie. As primeiras pessoas a comentarem Rosa vão ganhar coração. E olha, a cada lugar que você vai passando, você pode ir... Eu acho que é pra comprar aquelas coisas ali, né? Gente, eu tô tentando ir um pouquinho rápido. Porque parece que esse escape é gigante. E eu quero ver se a gente vai conseguir... Gente! Olha a casa dos sonhos! É a casa da Barbie, galera! Gente, é muito maneiro isso. Tem várias Barbies gigantes. E aqui tem a casa dos sonhos. Mas eu acho que a gente não consegue ir pra lá, pelo menos por enquanto, né? Eu achei muito maneiro esse escape. Parece ser muito completo, gente. Eu tô com uma Barbie meio morena, meio loira, né? Cabelo castanho, cabelo loiro. Uma beleza. E eu achei muito maneiro a roupa. Mas o mais maneiro, gente, que eu achei foi a carinha. A carinha é muito top. Olha só como muda bastante, ó. Parece que eu tô toda maquiada. Tá incrível, galera. Ó, não quero comprar. É pra comprar mesmo, galera. Tá incrível. Vamos lá, então, né? Vamos continuar. Beleza. Vamos pra cá. Uh, alguém já morreu ali, hein? Vamos pra cá. E eu quero ver o que mais que a gente vai achar nesse escape. Tem a casa dos sonhos? Tem! Oh, não quero, não. Tem a Renatinha vestida de Barbie? Barbie, Renatinha? Tem! Tem poster da Barbie? Tem Barbie gigante? Gente, esse escape tá incrível. E eu quero ver o que mais que a gente vai conseguir. Cada parte que você vai, você recebe coisas que você pode comprar, né, galera? E agora? Pra onde a gente vai? Ai, que susto. Vamos lá. Beleza. Ah, tá. Só deu uma subida. Gente, tem o carro da Barbie! Eu quero chegar perto pra gente ver, galera. Tem o carro da Barbie. Ah, mamãe! Gente, de novo não. Eu tô morrendo sempre no primeiro. Ai, meu Deus. Clique aqui. Não, não quero. Admin Powers. Beleza. Galera, eu queria ter tomado mais cuidado, mas infelizmente não sabia. Vamos lá. Olha lá, galera. Tem o carro da Barbie ali, tipo o furgão da Barbie, sabe, gente? Parece aqui pra comprar, mas eu não quero comprar. E eu achei muito top, muito maneiro. Talvez daqui a gente consiga ver melhor, ó. Vamos ver. Olha que maneiríssimo, gente. É tudo rosa. E o furgão da Barbie, muito top, muito top mesmo. Vamos lá, vamos continuar. Daqui dá pra ver bem. Ai, vai dar pra ver a lateral. Vai ficar muito maneiro. Olha, gente, que maneiro. Muito top. Muito top mesmo. Muito top mesmo, gente. Olha, vou lhe falar, hein. Tem a escape aqui. Tem a escape. Tem a coisa da Barbie. Pena que a gente perdeu a nossa roupinha, a nossa skin barbiena. Barbiena? Da onde eu tirei isso? Barbiena? A nossa skin da Barbie a gente perdeu, galera. Infelizmente. Mas vamos continuar. Quem sabe aparece mais alguma coisa aí, né? Tem um cachorrinho aqui, mas é tudo pra comprar. Beleza. E agora a gente vai pra onde? Gente, é muita coisa. É um mundo gigantesco da Barbie. Ó. Ué, por que que tem... Ah, a gente tem que ir fazendo um zigue-zague. Beleza. Eu falei, ué, por que tem pra lá, pra cá? Belezinha, galera. Gente, eu estou amando. Tem a mansão dos sonhos. Quem ama a mansão dos sonhos, galera? A mansão dos sonhos da Barbie. Tem o furgão da Barbie. Ah, eu queria estar vestida de rosinha pra completar esse escape. Muito obrigada pela dica, Lodi Emília. Obrigada pela dica de todo mundo. Ah, o que que foi isso? Obrigada pela dica de todo mundo que está assistindo, galera. Obrigada por estar assistindo aqui o canal. E deixem mais dicas de escapes, povo. Vamos lá. Gente, é muito... Gente, tem casa dos sonhos pra tudo que é lado. Não sei se vocês estão vendo. Ai, quase que eu caio ali, ó. Tem casa dos sonhos pra lá. Tem Barbie pra lá. Tem pra tudo que é lado, gente. Meu Deus do céu, é muita coisa. Chegamos. Ih, agora eu acho que a gente tem que escolher, hein? Ah, escolheu bem, Renatinha. Bem errado. Escolheu bem errado. Será que o próximo vai? Acho que não, hein? Ai! Será que é tudo preto? Então, vamos ver. Ai! Meu Deus do céu! Oh, não! Oh, não! Meu Deus do céu, Renatinha! E agora? Acho que agora eu vou voltar pro preto. Foi, hein? Agora eu vou voltar pra lá. Ah, não, gente! Minha Nossa Senhora! Eu tô sem sorte hoje, hein? Então, aqui a gente vem pra cá. Aqui a gente volta pro preto. Aqui preto. E aqui eu vou pular pra lá. Deu certo, deu certo. Vamos lá, galera. E aqui tem lava. Até no escape da Barbie temos lava, galera. Mas vamos lá. Vamos fugir da lava no escape da Barbie. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? E ali? O que que temos ali? Não sei, galera. Ai, meu Deus! Vai, Renatinha! E agora aqui. Belezinha, molezinha. E conseguimos. Gente, é um mundo muito gigante. Eu acho que esse escape vai ficar gigante, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vai, Renatinha. E foi. E agora? Temos uns puffs no meio do ar. Uns puffs lilás. Aqui. Belezinha. Eu queria mais uma skin da Barbie, gente. Puxa vida. Quem acompanha aí a novela que eu faço, galera, da Barbie e Renatinha, comenta eu. Todo domingo aqui no canal tem Barbie e Renatinha. Eita. Fomo. E agora? Gente, ali parece que tem... Ah, ali foi da onde a gente desceu. Escorrega gigante. É. Que eu não sabia. A gente saiu descendo no escorrega gigante da Barbie, galera. E vamos lá. Vamos lá. O escape parece até simplesinho. Foi só eu falar? Apareceu uma passarela transparente com um coisinho que eu acho que a gente não pode pisar, né? Esse azulzinho daqui talvez não possa pisar. E eu que sou bem ceguinha, eu não enxergo nem o azul, nem a passarela, galera. Cadê essa passarela? Claro, né, Renatinha? A passarela é transparente. Como é que você vai enxergar? Ai, mamãezinha. Beleza. E eu acho que é que... Qual que será que a gente não pode pisar? Ah! Tá explicado. Você já sabe, né, Renatinha? Eu acho que é o azul. Então, no azul a gente não pode pisar. Belezinha, molezinha. Belezinha. E agora vamos pra onde? Vamos ver. Gente, quanta coisa pra vender aqui. Eita! Umas passarelas transparentes. Passarela não, né? Uns degraus transparentes. Gente, eu fico muito cega nesses daqui. Eu não enxergo nada desses transparentes, né? E ali... Ó, já veio o José aqui. Vem, José. Bora lá escapar da Barbie, cara. Tá moleza. Vem. Não morre não, José. Ó, e agora, José? Vem pra cá, gente. Ai! Gente, eu pulei, mas eu senti que não pulou. O que que aconteceu? Será que tá acontecendo a mesma coisa com o José? Porque eu senti que eu dei o pulo e não pulou, galera. Vamos lá. Belezinha. Vamos lá. Show. Eita, lasqueira. E agora, pra lá. Foi aqui que eu acho que eu morri, né? Ai, mamãe, quase. E belezinha. Tá, mais coisas pra comprar. Não quero comprar nada. Árvores. Gente, olha a cara daquela Barbie. Ela é muito malvada. Que que é isso? Por que que será que a Barbie ficou tão brava, gente? Por que que a Barbie tá estressada? Não tô entendendo. Ô, Barbie, você mora na casa dos sonhos, tem um namorado incrível, tem um furgão incrível, usa rosa o tempo inteiro, não tem porque tá estressada, né? E agora, pra onde a gente vai? Belezinha. Vamos lá. E agora, pra lá. Gente, ai, que susto. Galera, é muito cubo. Galera, é muito cubo. Eu fiquei perdida com a quantidade de cubo. Vamos lá. Vamos lá, Barbie. Barbie. Eu vou vencer. Eu vou fugir da Barbie malvada. Eu vou fugir da Barbie malvada, galera. Vamos lá. Belezinha. Vamos lá. Ai, eu fico muito tensa com esses, porque a gente tem que escolher um lado, né? Eu não sou muito boa nisso, não, gente. Vamos ver. Ah lá, ó. Ah lá, ó. Vamos, então, tentar pelo amarelo. Ah, meu Deus do céu. O azul. Ai, gente. Eu vou no último. É isso mesmo? É o vermelho que vai dar certo, gente? Inacreditável, né? Vamos ver se agora o azul. Ai, não. Então, é vermelho. Vou tentar... Ai. Aí também não dá, né, Renatinha? Vou tentar vermelho e amarelo, galera. Vamos ver se vai dar certo. Porque não foi vermelho e azul. Ah, meu Deus do céu. E agora? Vermelho e verde? Eu tentei o verde já, gente? Não lembro. Vamos ver. Gente, então é vermelho e vermelho, né? Porque o azul já tentei. Será? É. Então, vou tentar o vermelho de novo. Vai que tudo vermelho. Não. Não. Também não seria tão fácil, né, gente? Vamos lá. Vermelho. Belezinha. Ah, não. Era vermelho. Vermelho. Maravilha. Vamos para amarelo. Ah, meu Deus. Meu Deus. Eu sempre escolho errado, galera. Eu sempre escolho errado. Vamos ver aqui. Péssimas escolhas, hein, Renatinha? Ah, finalmente. Então, vermelho, vermelho, azul e verde. Ei! Consegui. Escolhi certo, galera. Escolhi certo. Belezinha, checkpoint E agora Vamos dar uma olhada em volta Eu acho que ainda falta, hein Eu acho que ainda falta, mas bora lá, galera Bora lá, eu acho que ainda falta um tico Pra gente conseguir vencer Esse escape da Barbie Que é gigante Uma passarela fininha, super fininha, galera Aqui, mas foi molezinho Ah, outro daquele, gente Tem paciência por isso? Não Vamos tentar ir no amarelo? Não Tá lascado, né, gente Eu não tenho sorte com esses, não Eu acho que era o verde, só que eu acho que eu que caí, galera Vamos ver aqui Eu tô indo de qualquer jeito Eu acho que era o verde É, é o verde, o primeiro Eu vou tentar o amarelo Vou pôr só o pezinho, galera, será que dá certo? Será que dá certo? Ai, não Ai, minha nossa senhora, eu vou ficar aqui pra sempre Vamos lá, é verde E não é amarelo Então é verde e azul Vamos lá Ai, toda hora parece isso Verde Ai, também não é verde e azul Então Não é verde e amarelo Não é verde e amarelo Verde e vermelho Ou verde e verde, né Eu vou tentar verde e vermelho, galera Vamos ver Beleza, verde e vermelho E agora Eu vou tentar o amarelo Vamos ver se vai dar certo Ai, não Gente, vou ficar aqui pra sempre Verde Verde e vermelho E eu vou tentar o azul Que ainda não foi Ai, gente, tomara, hein Foi, foi Ai, mas tem mais um Verde e vermelho e azul E vamos pro amarelo Que ainda não foi Espero que seja Ah, não Meu Deus do céu, gente Ai, vai, menina Na minha frente, por favor Que você deve saber o caminho Verde Vermelho Azul A menina deve estar me seguindo, né Azul E agora Cadê ela? Verde e vermelho Azul e verde Vamos tentar Gente, tá muito difícil Meu Deus do céu Que que é isso? A menina tá... Ai, que susto A menina tá indo Vamos seguir ela Qual é o último? Vamos ver Azul Eita, ela caiu Eita, tá todo mundo esperando, né Todo mundo esperando Pra ver o caminho certo Verde Vermelho Azul E agora? Vem, amiga Verde, vermelho e azul Eu já tentei o amarelo Não foi Verde, vermelho e azul Vou tentar o azul de novo Foi, foi Foi, 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 foi Foi, galera Conseguimos, conseguimos Beleza Foi sorte Foi sorte nada, né Porque eu errei tudo Mas tudo bem Vamos lá Gente, que escape gigantesco Mamãezinha Olha lá, galera Vamos lá Esse escape tá gigante Gigantinho Vamos lá, galera Deixem dicas aí Top de escape Vamos... Ah, que que foi isso, Renatinha? Que mole, Renatinha Ei, que que houve Que não tá girando Vamos lá Vamos lá, galera Não podemos dar mole Porque o escape É um escape grande Então não posso dar mole Senão a gente vai ficar jogando aqui Até amanhã, né, galera Parece ser um escape muito grande Do que quando a gente olhou lá O mundo lá de cima Parece um mundo gigante Vamos lá Belezinha E agora A menina tá indo em qual? Não tô enxergando Vai, vai Então é nos azuis No roxo Beleza, no roxo Não pode pisar no azul Beleza, galera Vamos lá, Renatinha Vamos acabar com esse escape Da Barbie, galera Vamos vencer, galera Vamos vencer Fugir da Barbie Ih Ih, agora E eu tenho que escolher, né Mas aqui tem 50% de chance Vamos ver Foi, beleza Opa Vou tentar ir aqui de novo Não, não Ah, não morre pelo menos, né Beleza Pelo menos não morre, galera Achei que morresse Vamos ver Só não consegue passar Mas beleza Foi Aqui Beleza Foi Aqui Não É zigue-zague? É zigue-zague? Gente, vamos ver o quanto falta ainda Acho que a gente tá chegando, hein Tem que chegar naquela Barbie malvadona Eita O que que é isso? Ah, tá Entendi Mas não morre também Só tem que fazer o zigue-zague sem cair Beleza, galera Show Belezinha É só fazer o zigue-zague sem cair Show Foi Bem facinho, galera E agora aqui Acho que a gente Ah, meu Deus, Renatinha Você não pode pisar no vermelho, né Tá vendo o vermelho aí? Gigante Vai tentar o quê? Pisar no vermelho? E agora Deixa eu ver se estamos perto Gente Será que é lá Atrás? Se for lá atrás Vou falar pra vocês Lascou A gente vai ter que parar Esse escape no meio Porque a gente vai ficar aqui Pro resto da vida E não vai dar tempo, né, galera? E aqui Ah, não quero comprar nada, não Obrigada, moço Obrigada pela oferta Aqui a gente só tem que Não encostar, né, galera? Aqui, ó Ir bem retinho Pra não encostar Belezinha Aqui também E aqui também Ai, não vai encostar agora, né? Belezinha Uh Vamos subir Vamos subir A casa tá perto, hein, galera A casa tá perto Mas tem muita coisa ainda Pra rolar ali Ah, meu Deus Você tá muito noob Hoje, Renatinha Galera, eu acho que eu tô Tão tensa Querendo passar rápido O escape Que eu tô achando Que ele é muito grande Que aí tá lascando Tudo hoje aqui, ó Vamos lá Vamos lá, Renatinha Não é possível Ai, mamãezinha Cuidado Não se mata, Renatinha Ai, gente Será que a Barbie malvada Vai vencer a gente Não é possível A gente tá Ó, tem alguém Vindo aqui comigo Vai, me dá uma força, amigo Pra gente não desistir Vamos junto Ai, meu Deus Ai, mamãe Quase, hein Beleza Foi Olha só Ele tá vindo bem rapidinho Até, galera Mas não adianta muito, né Porque a gente morre Quando a gente vai muito rápido Eu até tento Mas tá difícil Vamos ver aqui Pra onde a gente vai agora Beleza Vamos tentar passar Esse escape da Barbie Hoje, Renatinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó, ela tinha morrido Acho que ela voltou Atrás da gente Ih, meu Deus do céu Eu já tô até suando Aqui de tanto Que eu tô pulando Nesse escape da Barbie E agora Ué, só ir reto, gente Só ir reto Beleza Chegamos aqui Em mais um ponto Do escape Um ponto péssimo Para a Renatinha Que se chama Passarelas fininhas Passarelas fininhas Gente Olha Esse é O meu terror Nos escapes Galera Que eu não consigo Eu fico medo Ai, que que é isso, gente Sai pra lá Eu não consigo Ficar reta Então, ó Esse é meu terror Aqui, ó, galera Olha só Tá vindo alguém Atrás aqui Eu fico nervosa É a menina Que tá tentando Ir rápido, gente A menina Que tá tentando Ir rápido Tá vindo junto Comigo Ó Ai, mamãe Ai, Natinha Ai, buvuzinho Ah Galera Eu quase me salvei Mas essas passarelas Fininhas São o meu pior, galera Porque eu tenho Muito medo de altura Sempre falo isso Pra vocês E até Olha a minha gêmea ali, gente E até aqui, gente Até no game Eu fico com muito medo Por causa da altura, galera Mas eu acho que agora A gente vai conseguir Tem que perder o medo, hein Tem que perder o medo, Renatinha Vai lá Vou tentar segurar a tela aqui, galera E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, Renatinha Vai lá Você consegue Aqui, galera Vamos lá Ai, quase que eu caio Belezinha Vai lá, Renatinha Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Ai, tô quase caindo Mamãezinha Gente, é muita passarela fininha Pra uma Renatinha só Ah, meu Deus E agora pra lá, galera Ai, tá todo mundo morrendo Vai, 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 vai Renatinha Você consegue Beleza Falta pouco Falta pouco Falta pouco Nada Tem um monte de passarela fininha, galera Tem um monte de passarela fininha Vamos lá Vamos lá Vamos lá, Renatinha Vamos lá Você consegue Ai Ai, mamãe Ai, mamãe Ai, mamãezinha Ai, mamãezinha Vamos Deixa de ser noobzinha Renatinha Gente, eu sou muito noob nessas passarelas Muito, muito, muito Falta pouco Então vamos lá Vamos se ligar E bora lá, Renatinha Ó, a passarela tá dando uma engrossadinha aqui Pra facilitar a nossa vida Aí, quando tá chegando no final Fico mais tensa, galera Que eu fico com mais medo de perder Por estar justamente no final Ai, olha lá Olha lá Olha lá Pula Beleza Passarela fininhas completas Foi mais fácil do que eu pensei E agora aqui, galera Parece que são umas tintas de maquiagem da Barbie, né E talvez seja da Barbie malvada E por isso sejam radioativas Beleza Ah, meu Deus do céu Mais um lugar que a gente não pode encostar em nada Beleza Cuidado Não encoste em nada Vamos lá, galera Que escape gigante, galera Que escape gigante Mas a gente vai conseguir A gente vai conseguir Eu espero que a gente já esteja chegando perto do final Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó, aqui não Aqui tem um rádio Eu não quero rádio Esse item não está vendo Eu sei, mas eu nem quero Eu nem queria mesmo Nem queria mesmo Vamos lá, galera Vai lá, Renatinha Ai, ai Tava indo tão bem, né, gente E se lascou E agora? Não lembro pra que lado é E agora? Gente Eu acho que é pra lá, né Agora eu fiquei perdida, gente Que lasqueira Eu acho que é pra cá Porque foi a parte do som Que falou que eu já tinha o item Eu falei que eu nem queria mesmo Eu acho que é pra cá Eu espero não estar indo pro lado errado, galera Não vi pra que lado eu nasci Vamos lá Eu acho que é pra cá sim, gente Olha lá, olha lá Beleza, é pra cá Porque eu não tinha vindo nesses puffs de ouro da Barbie Nesses puffs amarelos E não sei se a gente já está quase chegando Mas com certeza estamos mais perto Olha lá Olha, não sei, galera Já passamos por muita coisa Tem vários Barbies gigantes Não sei se a gente já passou por Ai, meu Deus do céu Não sei se a gente já passou por muitas dela Aqui, beleza É só não encostar nos vermelhos Então, galera Belezinha Belezinha Belezuras Foi, foi, foi Ai, quase, galera Quase E aqui a gente precisa descer Sem encostar nos vermelhos Maravilha, galera Foi Vamos ver se estamos cada vez mais perto Gente Se tiver tudo aquilo até o final Já era, hein É que tem várias casas da Barbie Várias coisas Vamos ver, vamos ver Tá muito tempo aqui já, hein Eita Eu acho que eu vou ter que finalizar o escape por aqui E dar a Barbie por vencida, gente Que a gente vai ficar O que que tá acontecendo? Ah, será que a gente tem que pisar no azulzinho? Não tô entendendo Porque eu não tô encostando E tá dando que eu morri Olha lá, galera Estranho Será que encostou a mão? Não é possível Gente, mas é um escape muito grande Olha isso Eu acho que tem tudo aquilo ali pra passar ainda Eu acho que eu vou ter que dar por vencida Eu acho que a Barbie vai me vencer no escape, gente Será que isso é possível? É muito grande, gente Muito grande mesmo Eu já tô aqui há muito tempo Vocês não vão ter paciência de ver O tanto de tempo Nem que eu divido isso daqui um milhão de vezes, galera Olha só Tem uma casa da Barbie lá Então vamos tentar chegar pelo menos na casa ali Pra ver Vai que lá é o final, galera Não sei, né? Pode ser Pode ser Vamos ver É muito grande, galera Muito grande mesmo o escape Olha Tem muita coisa Tem umas partes fáceis Tem umas partes um pouquinho mais difíceis Mas é grande demais, gente É muito grande Dá pra passar o dia inteiro jogando E aqui? O que é pra fazer? É pra pular aqui? Ah, não Não pode pular no verde, gente Eu fui pular Ah, tá Ele fica movimentando Beleza Mas é bem devagarzinho Então é molezinha Beleza Aqui vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular 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 Beleza Ai, meu Deus Vamos E aqui? Tentando ver aqui Beleza Belezinha Show Foi E agora, gente Pra onde vamos? Ah, o que foi isso, gente? Não entendi, não É uma cadeira? O que é isso? Não tô entendendo É tipo uma cadeira Uma poltrona Não sei Parece poltrona de cinema, né, gente? Eu não tava entendendo De início parecia um número 2 Misturado Sei lá É poltroninha de cinema, galera Beleza Vamos lá Ó, a gente tá quase chegando naquela casa Se não for ali, galera O final Eu vou encerrar o game por aqui E vou dar a Barbie por vencida Beleza? Gente, tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Tá difícil Eu acho que eu já tô até cansada do escape De tanto tempo que é esse escape aqui da Barbie E aí eu tô jogando mal, gente Ó Lasqueira Meu Deus Quanto caminho pra passar esse escape, gente Gente, acho que a gente vai chegar lá na casa Olha lá, hein? Olha lá, hein? Estamos chegando na casa da Barbie, galera Será? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que nada, gente Olha só Isso daqui é tudo que a gente passou Tá vendo? Daqui até lá Que é aquela primeira boneca Só que a gente vai ter que passar pelo menos mais metade disso Então eu vou deixar a Barbie me vencer Infelizmente a Barbie me venceu no escape, galera A Barbie me venceu no escape Porque senão eu vou ficar aqui pro resto da vida Mas é um escape muito divertido Vale a pena jogar Então deixa muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho E nos vemos no próximo game E se inscreve no canal E se inscreve no canal